O que é o Marcelo? No tempo, uma pancada que surpreendeu a todos no Santos, inclusive o Fábio Costa, estava esperando ali pelo Bustos, o Marcelo surgiu de trás, deu uma bomba no cantinho, o Grêmio abre o marcador e na disputa particular com o Santos por enquanto vai dando vantagem para o time gaúcho.